Agora eu quero fazer um convite para o Cesar Nkassi direto ao palco e vamos lutar para a canção com os grandes sucessos do cantor Itsuki Hiroshi uma das maiores vozes lá do jantar Tsukiyo hoje traga um acompanhamento acompanhamento acústico dele então hoje eu trago a canção no evento SESA Cesar Nkassi Cesar Nkassi Como esse seu maldito A ciência Que é esse seu maldito Reis em sucesso Para o meu anjo É Tivotei Amém. 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 Amém.